O canto mais escuro da floresta, Holly Black, capítulo 10. No carro, na volta para casa, bem mal conseguia conter o nervosismo que fazia sua mão batucar no volante e mexer sem parar nos botões do rádio. Eles passaram pela Grosse Road e viram o piscar das luzes da viatura do delegado e de uma ambulância, ambas brilhando no escuro com uma regularidade reconfortante. Alguém tinha vindo consertar as coisas, consertar Amanda, que Severin tinha dito que ainda estava viva. — Precisamos parar — pediu Hazel. — Vai que ela... — Você vai mesmo contar a eles o que aconteceu? — perguntou Ben com as sobrancelhas levantadas, enquanto virava o volante para pegar um caminho diferente para casa. Em sua cabeça, Hazel via a imagem do irmão e Severin andando em círculos, a expressão faminta no rosto do garoto inumano, a lâmina brilhante em suas mãos. E então, um arrepio fez Hazel estremecer quando pensou nos ângulos horríveis das pernas e braços de Amanda sobre a grama irregular. Ela não parecera estar viva. Ben tinha razão. Hazel não saberia como explicar para a polícia, mesmo em um lugar como Fairfold. — Ben, pare logo o carro — insistiu. — Não sei o que vou dizer a eles, mas preciso dizer alguma coisa. Minha bicicleta está lá. Ela não fazia ideia se iam acreditar nela ou não. Mas quando Ben surgiu a empunha do machado, Hazel se lembrou de todos os motivos que a fizeram parar de caçar anos atrás. Na época, mesmo que Hazel não tivesse essa clareza, Ben havia percebido como o caçar era perigoso e os deixava vulneráveis. Ela nunca quis colocá-lo nessa posição de novo. Só porque ele tinha ido à procura do príncipe, não queria dizer que estivesse disposto a ser arrastado de volta para o perigo. Olhando para ela como se tivesse enlouquecido, Ben parou alguns metros atrás da ambulância. Hazel saiu do carro. Os paramédicos estavam curvados sobre o corpo de Amanda. Um policial, um sujeito jovem, olhou para ela. Hazel se perguntou se ele havia crescido em Fairfold. Caso contrário, ela estava prestes a deixá-lo realmente assustado. — Desculpe, senhora — disse ele. — É melhor voltar para o carro. — Eu vi a Amanda hoje mais cedo — disse Hazel. — Com um garoto de chifres. Vocês precisam procurar por ele. Ele chegou mais perto, bloqueando a visão dela da maca e dos paramédicos. — Senhora, volte para o carro. Hazel entrou de volta no carro, batendo a porta atrás dela. O irmão balançou a cabeça em sinal de desaprovação quando o policial apontou o facho da lanterna para dentro do carro. — Por favor, abaixe o vidro. — Quem está aí com a senhora? Ela desceu o vidro da janela do passageiro. — Eu sou o irmão dela. Ben se apresentou. Benjamin Evans. E ela é Hazel. O policial olhou para eles como se não soubesse muito bem como lidar com a situação. Os dois estão com documentos? Ben entregou a carteira de motorista. O policial olhou para ela por um bom tempo antes de devolvê-la. — E você diz que viu alguém? — O garoto de chifres, com a Amanda. Ela já estava inconsciente. Mas ele estava aqui com ela. E agora está solto por aí. Se foi ele quem fez isso, então estamos todos em perigo. O policial olhou para eles por um longo momento. É melhor vocês irem para casa. — Você ouviu o que eu disse? Perguntou Hazel. Estamos correndo muito perigo. Fairfold está em perigo. O policial deu um passo, afastando-se do carro. Eu disse, é melhor vocês irem para casa. — Você não é daqui, é? Perguntou Hazel. — Quero dizer, você não nasceu aqui. Ele olhou para ela, a expressão em seu rosto deixando transparecer a incerteza pela primeira vez. Então ficou com um olhar sério e fez um gesto para que os dois fossem embora. — Pelo menos diga se a Amanda está bem. Gritou Hazel pelas costas dele. Mas ele não respondeu. Seguiram para casa com o sol nascendo a leste, dourando as copas das árvores. Enquanto entravam na rua de casa, Ben se virou para Hazel. — Eu não esperava que você fosse fazer isso. — Não funcionou. Retrucou Hazel. Essa noite, continuou bem claramente se esforçando para manter a voz tranquila. As coisas meio que saíram do controle, não acha? Tudo aconteceu de forma inesperada. — Sim — disse ela, colando o rosto no vidro frio da janela, as mãos no trinco da porta do carro. Ben parou o carro na entrada, os pneus esmagando o cascalho. — Eu sou seu irmão mais velho, sabe? Não é sua função me proteger. Você pode me contar as coisas. Pode confiar em mim. — Você pode me contar as coisas também — disse Hazel, abrindo a porta e saindo do carro. Achou que Ben fosse tirar o brinco do bolso e confrontá-la, exigindo uma explicação. Mas ele não o fez. Apesar de tanto dizerem que podiam contar as coisas um ao outro, não falaram nada. Hazel entrou em casa. Estava completamente escuras. Até as luzes da área externa estavam desligadas. Ela começou a subir os degraus. — Ei, Hazel — Ben chamou-a discretamente do alto e ela se virou. — Como é o beijo dele? Havia uma confusão de emoções no rosto dele. Talvez um pouco de ciúme e muita curiosidade. Ela deu uma risada surpresa, o mau humor se dissolvendo. Como se ele fosse um tubarão e eu fosse sangue na água. — Bom assim? — perguntou ele sorrindo. Ela sabia que ele entenderia. Irmãos têm uma linguagem própria. Atalhos na comunicação. Hazel ficou contente por poder partilhar aquela situação estranha e de ridiculamento surreal com a única pessoa que conhecia as mesmas histórias, com a pessoa que tinha inventado todas elas, para começo de conversa. — Bom assim. Ben se aproximou e passou um braço por cima do ombro dela. — Vamos cuidar de você. Hazel deixou que o irmão a conduzisse até o banheiro do andar de cima e a colocasse sentada na beirada da banheira, onde charcou os cortes dela com água oxigenada. Juntos, observaram o líquido chiar e espumar sobre a pele dela antes de descer rodopiando pelo ralo. Então, ajoelhando-se desajeitado no chão bege de ajuleiros rachados, Ben envolveu os braços e as pernas dela com gase, que eles chamavam de pano de múmia quando eram pequenos. O velho nome ficou na ponta da língua de Hazel, fazendo lembrar dos tempos em que, depois de uma caçada, usavam o mesmo banheiro para limpar os joelhos esfolados e por curativos nos pulsos ou tornozilos. A casa estava sempre cheia de gente naquela época, então era fácil entrar e sair sem serem notados. As pessoas estavam sempre vindo para posar para uma obra ou para pedir telas emprestadas ou para comemorar um trabalho contratado com uma garrafa de uísque. Às vezes, não havia nenhuma comida de verdade, a não ser um pavê esquisito cheio de licor em cima da bancada ou uma lata de ravioli frio ou algum queijo com cheiro de chulé. Com o passar dos anos, os pais deles cresceram e ficaram mais normais, mesmo que jamais fossem admitir. Hazel não tinha certeza se as lembranças que os pais tinham daquele tempo eram como as dela, apenas um burrão de gente e música e tinta. Ela não tinha certeza se eles sentiam falta daquilo tudo. O que ela realmente sabia era que ser normal parecia muito mais tentador quando estava fora de alcance. Houve um tempo em que ser normal era um cobertor pesado e sufocante sobre o qual ela temia ficar presa. Agora, ser normal parecia algo frágil, como se ela pudesse destruir tudo simplesmente puxando um único fio. Quando Hazel finalmente caiu na cama, estava tão cansada que nem se deu o trabalho de puxar o endredom por cima do corpo. Caiu no sono como uma chama que se apaga. Naquela manhã, Hazel sonhou que vestia uma túnica de lã cor de creme e uma cota de malha por cima. Era noite e ela galopava pela floresta, o cavalo indo rápido o suficiente para que ela visse só um burrão das árvores e lampejos dos cascos batendo à frente. Então as folhas pareceram abrir-se e, sob a luz da lua cheia, Hazel se viu olhando para baixo, para humanos ajoelhados na terra, cercados de cavalos das fadas, brancos como a Labraston. Um homem, uma mulher e uma criança estavam vestidos com roupas modernas de flanela como se tivessem ido acampar. Uma tenda rasgada e desmontada estava ao lado de uma fogueira apagada. Eles devem viver ou morrer, perguntou um ser do povo aos companheiros com indiferença, como se aquilo realmente não importasse nada. O cavalo dele bufou e trotou um pouco. Aposto que eles vieram aqui para flagrar as doces fadas recolhendo gotas de orvalho. Certamente é razão suficiente para matá-los, não importa o quanto se encolham e implorem. Vamos ver os talentos que eles têm, argumentou o outro, desmontando do cavalo, o cabelo prateado voando solto. Poderíamos deixar o mais divertido escapar. Que tal darmos ao maior umas orelhas de raposa? Gritou um terceiro. Uma mulher com brincos que tintilavam feito sinos no arreio de seu cavalo. Deu os bigodes de gata ao sujeito, ou garra de coruja. Deixem um baixinho para a monstra. Sugeriam um quarto elemento, fazendo uma careta para a criança. Talvez ela brinque um pouco com ele antes de devorá-lo. Não. Eles se aventuraram pela floresta de Alderkin em uma noite de lua cheia, e devem ter uma demonstração completa de sua hospitalidade. Hazel ouvia a si mesma dizer enquanto descia para o chão. Tinha sido a voz dela? Tinha falado com tanta autoridade? Os humanos olhavam para ela com tanto medo quanto olhavam para os outros, como se Hazel também fosse do povo. Talvez no sonho ela fosse. Vamos lançar uma maldição para que sejam pedras até algum mortal reconhecer a sua verdadeira natureza. Isso pode demorar milhares de anos, disse o primeiro, o indiferente, com uma sobrancelha levantada. Pode levar mais tempo do que isso, Hazel se ouviu dizer. Mas pensa nas histórias que contariam se algum dia recuperassem a liberdade? O homem começou a chorar, puxando a criança para junto do peito. Parecia angustiado e traído. Devia adorar as histórias sobre as fadas para ter vindo em busca delas de verdade. Deveria, contudo, ter lido as histórias com mais atenção. O cavaleiro de cabelos prateados riu. Eu ia gostar de ver outros mortais fazendo piquenique em cima deles sem nem desconfiar. Sim, vamos fazer isso. Vamos transformá-los em pedra. Um dos humanos começou a implorar, mas Hazel olhou para as estrelas e começou a contá-las em vez de escutar. Hazel acordou coberta por uma camada fina de suor. O alarme do celular tocava uma melodia metálica junto ao seu ouvido. Ela se virou, desligou o celular e se arrastou para fora da cama. Deveria ter ficado perturbada pelo sonho. Mas, em vez disso, ele tinha reacendido nela o desejo há muito tempo esquecido de ter uma espada na mão e um propósito na mente. Hazel não tinha dormido quase nada e, portanto, deveria estar bem mais cansada do que estava. Mas talvez a adrenalina fosse uma droga ainda melhor do que a cafeína. Depois do banho, Hazel vestiu uma camiseta cinza larga e legging preta. Os músculos estavam rígidos e doloridos. Até as juntas dos dedos estavam raladas. Enquanto prendia o cabelo em um rabo de cavalo desengonçado, as lembranças desviaram o foco dos pensamentos. Flechas de Severinho, garoto de chifres, a distraíam. As expressões dele, o toque dos dedos dele em sua pele, o calor de sua boca. A luz do dia pareciam coisas impossíveis. Parecia irreal. Mas, no fundo da alma, Reza sentia a verdade em tudo aquilo. E, então, a lembrança de bem com o machado erguido nas mãos trêmulas, o rosto curado, o cabelo vermelho caindo sobre os olhos. Fazia anos que Reza não via o irmão daquele jeito, corajoso, furioso e angustiado. Tinha ficado apavorada por ele, com mais medo do que sentir ao ser arrastada pela floresta pelo garoto de chifres. Ela imaginou se tinha sido assim que bem se sentirá há tantos anos, quando tinha sido Reza na batalha, de lâmina em punho, enfrentando as fadas. A mãe estava na cozinha preparando smoothies quando Reza desceu. Couve e gengibre, kefir e mel estavam alinhados em cima da bancada. A mãe, com seu cabelo curto castanho cheio de pontas excêntricas e tinta acrílica sob as unhas, vestia um dos roupões xadrez surrados do pai. No rádio, uma velha canção sobre botas de couro reluzente. Ben estava sentado junto à bancada, vestindo calça de veludo verde amarrotada e um suéter largo. Esfregava os olhos e bocejava ao beber o smoothie. Um pedacinho de couve estava grudado no seu lábio superior. Bom dia, disse ele, soando como se ainda estivesse meio dormindo. Ergueu o copo em saudação. Reza sorriu. A mãe entregou a ela uma caneca de café. Ben e eu estávamos conversando sobre a filha dos Waltkins. Ela se machucou na noite passada. Há poucas quadras aqui. Acabaram de falar alguma coisa sobre isso no rádio. E avisaram para todo mundo ficar em casa depois que escurecer. Reza imaginou que a polícia e a ambulância tinham visto. O corpo de Amanda, os braços cruzados sobre o peito, os olhos fechados, terra dentro da boca, o cabelo espalhado como se fosse uma capa. O que estão falando sobre ela? Perguntou Reza, fingindo estar desinteressada. Ela está em coma. Alguma coisa errada com o sangue dela. Hoje é noite de lua cheia, então é melhor vocês dois voltarem cedo para casa. Telefonem se precisarem ir a algum lugar, ok? Vou avisar ao pai de vocês também, caso ele decida voltar para casa mais cedo do que o previsto. Ben afastou-se da bancada. Com as pernas compridas que tinha, ele já estava praticamente com os pés no chão. Vamos ter cuidado, disse ele, respondendo que a mãe não tinha perguntado. A mãe encheu um copo com o líquido esverdeado do liquidificador e entregou-o a Reza. Não se esqueçam de calçar as meias do avesso também, só para garantir. E botem alguma coisa de ferro no bolso. Tem um balde com pregos velhos no galpão. Reza engoliu o smoothie de café da manhã. Estava um pouco empelotado, como se a couve não tivesse sido bem triturada. Ok, mãe. Ben revirou os olhos. A gente sabe. Reza não tinha feito nenhuma dessas coisas, mas gostou de ver Ben agindo como se ela tivesse. Foram juntos para o carro. No caminho para a escola, ele olhou para ela calmamente. Mais tarde você vai me contar tudo que eu não sei sobre a noite passada, não vai? Reza suspirou. Ela deveria agradecer por receber do irmão pelo menos algum tempo para decidir o que dizer. Mas tudo o que sentiu foi medo. Ok, foi o que ela respondeu. Ben enfiou a mão no bolso e pescou um colar com um pedacinho de madeira de sorveira pendurada. Usa isso aqui? Faz isso por mim, tá bem? Mamãe não está errada. Madeira de sorveira. Proteção contra as fadas. Todas as crianças na escola tinham feito pingentes como aquele no jardim de infância, assim como broches de trevo de quatro folhas. E a maioria os tinha guardado ou feito novos para usar a cada noite de Santa Valburga, de 30 de abril para 1 de maio. Reza passou o polegar por cima do cordão, emocionada por receber um colar que tinha certeza bem fizer havia mais de dez anos. Ela levantou o cabelo e colocou o presente no pescoço. Obrigada. Ele não disse mais nada, mas olhou várias vezes para ela como se estivesse tentando perceber alguma coisa na expressão da irmã, como se esperasse descobrir algo que nunca tivesse pensado em procurar antes. A escola estava estranha, quieta e um pouco deserta, como se um bom número de pais tivesse preferido manter os filhos em casa. As pessoas sussurravam pelos corredores em vez de gritar, paradas em grupinhos de amigos íntimos. Reza percebeu que muitas pessoas usavam amuletos amarrados no pulso ou pendurados no pescoço. Frutas vermelhas desidratadas pendiam de um cordão de prata, uma moeda de ouro, peles besuntadas de óleos medicinais, deixando o corredor com aquele cheiro bom de tabacaria. Quando Reza começou a esvaziar a bolsa dentro do armário, uma noz rolou para fora e quicou duas vezes no chão. Ela se abaixou para pegá-la e notou que estava amarrada com o barbante. Com os dedos tremendo, abriu o presente. Havia outro pedaço de papel que Reza desenrolou. Era mais uma mensagem com a mesma letra rabiscada. Se no céu lua cheia a pino, é melhor que cedo já estejas dormindo. De jeito nenhum, ela não haveria de receber ordens de algum elemental misterioso. Não mais. Não se pudesse evitar. Amassou o bilhete e jogou de volta na bolsa. Leone surgiu casualmente junto ao armário de Reza, cheirando a fumaça de cigarro. Ela vestia uma camisa de flanela velha e comprida sobre a camiseta branca e tinha uma corrente de ouro pendurada no pescoço. Havia um anel de chaveiro preso a ela, que além das chaves de casa, tinha meia dúzia de amuletos pendurados. O cabelo escuro e encaracolado estava preso em dois coques no alto da cabeça. Estavam úmidos, como se ela os tivesse prendido logo depois do banho. Então, começou a falar. Imagino que você tenha ouvido falar, certo? Sobre Amanda? Ouvi. Reza assentiu. A última pessoa a vê-la com vida foi Carter. Todo mundo está dizendo que um dos garotos Gordon teve alguma coisa a ver com o que aconteceu. Leone deu de ombros, como se quisesse mostrar que não estava necessariamente de acordo. No entanto, como estava espalhando o boato, provavelmente não os considerava completamente inocentes. Eu acho que seja lá o que tenha acontecido com ela, tem a ver com magia. Reza sentiu um arrepio a se lembrar da terra dentro da boca de Amanda e das vinhas. Bem, então só pode ser um entre os irmãos Gordon. É ele que a maioria das pessoas já está culpando. Jack não tem nada a ver com isso. Pensar na noite anterior fez Reza se lembrar do choque que sentira ao ser beijado por Severin. Apenas dois dias depois de ter beijado o Jack, como se o universo estivesse conspirando para lhe dar tudo o que sempre quisera e ao mesmo tempo castigando-a. Quando voltou a se concentrar em Amanda, caída em uma vala, Reza se sentiu ainda pior em relação aos beijos. Bem, são apenas boatos, explicou Leone. Não que eu acredite nem nada. Bem, isso é loucura. E você não deveria espalhar isso por aí. Essa loucura é uma merda, continuou Leone. Não é o tipo de esquisitice normal de Fairfield. Não é esquisitice para turistas. É uma esquisitice estranha pra cacete e nem um pouco ok. A família de Amanda sempre viveu aqui e supostamente ela estaria protegida. As pessoas estão surtando, Reza. E eu só estou contando o boato porque achei que você gostaria de saber. Não estou espalhando pela escola toda. Reza inspirou algumas vezes para se acalmar. Dar uma bronca em Leone não ajudava em nada. Desculpe, é que nada do que acontece na floresta é ok, sabe? Nem as esquisitices com os turistas, nem nada disso. E eu não vejo que Jack possa ter a ver com Amanda ter sido encontrada inconsciente. Bem, acho que a desconfiança vem de dois fatos. Em primeiro lugar, Jack é um deles. E em segundo, Amanda deixou Jack arrasado. O que é trágico. Uma vez que significa que até mesmo o sobrenatural gatíssimo tem o mesmo gosto genérico que qualquer outro idiota nessa escola. Eu acho que ele gostava mesmo dela. Mais do que gostou de você. E isso é bastante coisa. E dá a ele um motivo. Reza revirou os olhos. De mim? Você deve estar confundindo as coisas. Jack Gordon nunca foi afim de mim. Leone balançou a cabeça. Tudo bem. A questão é. Ele não é humano e as pessoas sabem disso. Lembra quando ele quebrou o nariz do Matt? Acho que sim. Respondeu Reza batendo a porta do armário. Ela estava tendo dificuldade com o lance de manter a calma. Matt é lucamente irritante, se é isso que você quer dizer. O sinal tocou e as duas foram andando pelo corredor na direção da sala onde teria o primeiro tempo. Tinham cerca de cinco minutos antes do segundo toque. Reza se perguntou se Jack ou Carter sabiam dos boatos. Se soubessem, torcia para que ficassem em casa até que tudo acabasse. Todo mundo estava surtando. Só isso. E Jack era um alvo conveniente. Ninguém acreditaria que Carter teria alguma coisa a ver com isso. Não por muito tempo. E logo iriam desistir de achar que tivesse sido Jack. Também. Assim que refletissem um pouco. Pelo menos Reza eu esperava que sim. Eu estava lá. Contou Leone. A briga com Matt foi esquisita. O tipo de esquisitice da qual as pessoas lembram. Matt e Osco era três anos mais velho do que Reza e Leone. Bonito, cabelo bem preto e um constante ar de sarcasmo. Tinha sido o pior visto de Leone. Pior do que cigarro ou maconha. Pior do que qualquer um dos vagabundos que ela já tinha namorado. Ele havia sido aquele tipo cruel que primeiro aparece na cabeça e depois faz a garota duvidar de si mesma. Reza odiava Matt. Era um dos poucos garotos bonitos da cidade que ela nunca tinha sequer considerado beijar. Apesar de ser tão detestável, Leone chorou durante uma semana inteira quando ele foi embora para a faculdade. Esquisita como? Perguntou Reza. Elas estavam na frente da sala de história americana. Mas Reza ainda não estava pronta para entrar. O coração estava disparado. Severin ter sido libertada do caixão parecia ter sido a primeira peça do dominó a cair. Mas ela ainda não sabia em qual padrão a espiral se desenrolaria. E se Severin não fosse a primeira peça do dominó, então ela sabia menos ainda. Jack não deu um soco no Matt. Leone olhou para o lado como se estivesse com medo de que alguém a escutasse. Matt estava sendo insuportável como sempre. E então Jack... Bem... Jack deu um sorriso muito estranho, se inclinou e sussurrou alguma coisa no ouvido dele. Um segundo depois, Matt estava dando soco nele mesmo. Tipo, dando porrada mesmo. Socando o próprio rosto até cortar o lábio e começar a escorrer sangue do nariz dele. Reza não tinha ideia do que dizer a respeito. Como é que você nunca... Nunca eu te contei nada? Não sei. Depois que aconteceu, Matt parecia se lembrar de ter sido uma simples briga. Então acabei embarcando. Me pareceu mais fácil. Mas havia mais gente na hora. E mesmo que não tenha falado nada antes, vão falar agora. E essa não deve ter sido a única vez em que Jack vacilou. Tem coisas sobre si mesmo que ele não fala abertamente. É isso que estou querendo dizer. O cara tem segredos. Tem coisas que ele consegue fazer. O sinal disparou. E Reza deu um pulo. Eu devia ter te contado antes. Disse Leone gentilmente. Senhorita Evans. Chamou o senhor de campo, o professor careca. Ficar parado em frente à porta da minha sala, fofocando com a amiga, não é a mesma coisa que estar em aula. Por isso eu sugiro que você vá imediatamente para a sua mesa. Senhorita Wallace, a senhora está mais do que atrasada. Eu sugiro que corra. Você é uma boa amiga. Reza falou para Leone. Eu sei. Respondeu Leone fazendo uma careta na direção do senhor de campo. A gente se vira um almoço. Já em sua mesa, Reza abriu um caderno. Mas em vez de fazer anotações sobre os principais problemas nacional da época federalista, Reza começou a fazer uma lista do que sabia. Ela gostava de listas. Eram simples e seguras. A história estranha sobre o fazendeiro que enganou o bicho-papão. Se no céu, lua cheia a pino, é melhor que cedo já estejas dormindo. Outras informações. Jack tem poderes mágicos secretos. Severin está à solta e é muito assustador. Fui eu quem o libertou. Ainda mais assustador é o monstro que está caçando Severin e que talvez tenha posto Amanda para dormir um sono enfeitiçado. Severin sabe todas as coisas que dissemos perto dele enquanto dormia. Alguém, Alderkin, por causa do acordo, está me influenciando a fazer coisas das quais não me lembro quando estou dormindo. Ou fez isso pelo menos uma vez. Severin precisa de uma espada mágica chamada Heard qualquer coisa por razões desconhecidas e possivelmente sinistras. Para matar a coisa que pôs Amanda para dormir? Para lutar contra Alderkin? Para matar todo mundo? Minha velha espada sumiu e será a mesma espada? Reza parou. A ideia de que a espada que encontrara tantos anos antes era a mesma que Severin estava procurando já havia ocorrido a ela antes. Mas Reza não se deixava pensar muito a respeito. Se fosse, ou alguém levou a espada embora, ou ela mesma a entregar a alguém. Talvez para a pessoa que tinha deixado os bilhetes. Talvez a Encel? Será que ela já tinha feito um segundo acordo com o povo? Um do qual ela não conseguia mais se lembrar? Será que estava esquecendo parte das condições do acordo? Pressionou a caneta contra a página com tanta força que a ponta começou a dobrar. Reza precisava de respostas. Para obtê-las, precisava encontrar alguém com mais informações. O que, infelizmente, significava alguém do povo. Ela pensou no sonho da noite anterior e na lua cheia que surgiria naquela noite. Aquilo queria dizer que haveria uma festa. Talvez Jack, com todos os seus segredos, soubesse o caminho até ali. E aí, tudo o que ela teria de fazer seria sobreviver à festa, obter informações, traçar um plano e depois sobreviver durante a execução do plano. Tranquilo. Ela se remexeu no assento de plástico duro, tentando descobrir uma maneira de convencer Jack a contar a ela sobre a festa de Alderkin. Depois da aula, esperou junto ao armário dele, mas o garoto não apareceu. Foi até a sala dele, mas Jack também não estava lá. Reza estava com a cabeça muito longe para anotar qualquer coisa das aulas. Quando foi solicitada na aula de artes da linguagem, deu a resposta da pergunta de trogonometria da aula anterior e fez todo mundo rir. Só conseguiu encontrar Jack um pouco antes do almoço, quando ele e o irmão andavam por um dos corredores. Reza não estava perto bastante para ouvir muito do que ele estava dizendo, mas Carter parecia irritado. Conseguiu discernir quando ele falou comigo por último e suspeito. Jack estava curvado, parecendo exausto e tinha machucado o roxo perto da maçã do rosto. Ela imaginou como o dia deveria estar sendo difícil para ele e se perguntou o quanto ela haveria de piorá-lo. — Jack! — gritou Reza antes que perdesse a coragem. Ele se virou, com um sorriso sincero um bastante para que elas se sentissem um pouco melhor, a menos até ela notar como os olhos dele estavam vermelhos e lacrimejantes, como se estivessem irritados por causa de tantos amuletos e olhos, já que qualquer proteção contra as fadas deveria funcionar com ele também. Então Reza percebeu como a junta dos dedos de Carter estavam machucadas. Havia sangue seco nelas. — Devem ter brigado. — Posso falar com você um instante? — perguntou ela, abrindo caminho pela maré de gente no corredor até chegar a Jack. Carter deu um leve empurrão no irmão na direção de Reza. — Vai logo, não deixa a garota esperando. Reza se perguntou o que tinha feito para receber tamanha simpatia de Carter. Jack parecia um pouco envergonhado. — Ah, claro, beleza. Foram andando um na direção do outro. Ele vestia um casaco listrado sobre uma camiseta velha do Festival Afropoke. Pesadas argolhas de prata brilhavam em suas orelhas. Ele tentou manter o sorriso para ela, mas o gesto contrastava estranhamente com a expressão em seu rosto. — Você está bem? — perguntou Reza, apertando os livros junto ao peito. Ele suspirou. — Só queria que Carter não tivesse que lidar com isso. Você provavelmente já ouviu tudo, mas só para garantir, ele não fez nada com Amanda. Reza começou a protestar e dizer que sabia disso. Ele balançou a cabeça. — E eu também não. — Eu juro, Reza. — Escuta. — Interrompeu ela. — Eu sei que não foi ele. Nem você. Eu vi a Amanda ontem à noite com um garoto de chifres. — O quê? Jack ergueu as sobrancelhas e deixou de parecer tão ansioso para convencê-la da inocência de Carter. — Como? — Eu contei à polícia, mas não sei se faz diferença. Completou. — E me desculpe por te pedir algo no meio dessa confusão toda, mas preciso saber onde o povo faz as festas de lua cheia. Pode me ajudar? — E só que você queria falar comigo? — Perguntou Jack com a expressão ficando um tanto mais distante. — Foi por isso que me parou no corredor? — Eu preciso muito saber. — Sim — disse ele gentilmente. — Eu sei onde fica. — Você já esteve lá? — Hazel. Ele pronunciou o nome dela em tom de advertência. — Por favor — pediu ela. — Eu vou até lá, de um jeito ou de outro. Jack inclinou a cabeça de um modo que deixou Hazel ciente da absoluta diferença entre as linhas do rosto dele e as de Carter. As maçãs eram mais salientes, o rosto mais comprido. E ela reparou também nas pontas sutis das orelhas. Por um momento, como quando ele der o aviso a ela e Ben, o rosto familiar de Jack ficou estranho. Hazel pensou sobre o que Leone tinha contado, sobre Jack sussurrando no ouvido do Matt. Matt chocando o próprio rosto várias vezes. — Preciso ir para a aula. Ele começou a se afastar, então pareceu sentir-se mal por isso e virou de volta para ela. — Desculpe — ela agarrou o braço dele. — Jack, por favor — ele balançou a cabeça sem olhar para ela. — Você sabia que existem diferentes nomes para diferentes luas? Este mês vai ser a lua do caçador, mas em março tem a lua das minhocas e a lua do corvo. Maio tem a lua de leite, julho a lua do trovão. Fevereiro tem a lua da fome e no final de outubro a lua de sangue. — Não são nomes lindos? — Não são impactantes, Hazel. — Não bastam como avisos? — Quantas vezes você já foi lá? Perguntou ela num sussurro. Se a mãe de Jack sequer suspeitasse, ficaria muito triste. — Muitas — respondeu com a voz embargada. — Eu vou com você. Vamos juntos esta noite para a lua de sangue ou lua do caçador, ou seja lá o nome que você queira chamar. Pode ser até a lua do carrasco. Não me importa. Jack balançou a cabeça. — Não é seguro para você. — Você não me ouviu dizer que eu não ligo? — Alguém está me usando e eu preciso saber quem e por quê. E você precisa limpar a reputação do seu irmão. E a sua também. Precisamos saber o que está acontecendo de verdade. — Não me impeça isso — disse Jack com estranha formalidade. Hazel se perguntou se ele estava preocupado em trair a sua outra família. Se perguntou se o fair fold dele era uma fair fold que Hazel não podia sequer imaginar. — Eu não estou pedindo — disse Hazel com toda a firmeza que podia. — Eu vou — mesmo que vá sozinha. Ele a sentiu uma vez e inspirou o ar, trêmulo. — Depois da escola. — Encontro você no parquinho. Então virou-se e foi pelo corredor. Alguns alunos aleatórios atrasados para a aula ou para o ginásio desviaram de Jack ao passar, como se ele fosse contagioso. — E aí — E aí — E aí — E aí